Oi mocinhas e mocinhos, tudo bom? Vamos só, para o vídeo de hoje eu vou levar-vos a passear, né? Vou levar-vos a conhecer uma loja Tem barulho, eu vim sem microfone Que tristeza Ah, percebi-me agora que saí sem microfone Mas já para o vídeo de hoje eu vou levar-vos a conhecer uma loja Que eu compro aqui produtinhos de cabelo Tipo, é raro, eu já disse-vos isso É raro eu comprar cabelo de cabelo de cabelo Porque eu acabo sempre de comprar na banda E eu uso mais salão online de cabelo Espero que esse é o dos... Esteja bom Meu Deus, eu sei sem microfone Mas já Então vou levar-vos a Diamantino Viegas Porque eu já cheguei a comprar alguns produtinhos lá E vocês perguntaram Onde é que é, onde é que é Então eu como boa pessoa decidi Sair da minha casinha e ir até a loja Fazer um vídeo para vocês Então acompanhem-me Estou atrasada, não sei Na verdade não tem uma hora Mas eu estou sempre atrasada também E aí eu estava bem pedida Mas já me encontrei Acho que já estou perto da loja Eu conheço a loja Mas conheço saindo da minha universidade Não saindo da minha casa para aqui Vocês vão pensar que eu sou uma goloide Mas não Já encontrei porque está ali Aqui é a loja Agora vamos entrar Spoiler Sabem que eu quero fazer um mega surteio para vocês Então Aqui Do que está aqui Está o que eu comprei para vocês usarem Então eu vou filmar um pouco Vocês não vão saber exatamente o que eu comprei Agora Uma tarde só Então Para ver esta aula aqui Foi a que me interessou E eu parei Li tudinho E tirei algumas coisitas para vocês Agora não sei se vocês vão conseguir adivinhar O que eu comprei Tipo Fica aí no ar Se quiserem Podem deixar aí nos comentários E para quem acompanha de raiz Sabe que eu já vi resenha Desses produtinhos da Nascar Que é da origem Que eu disse-vos Que é super barato Vou dizer-vos o preço Essa é da origem que eu comprei São 4 euros Tipo E eu gostei E eu disse-vos Também que a Darça curtiu muito Então vale a pena Para quem tem o cabelo crespo Tipo Eu já disse-vos É bem grande É acessível Encontrei aqui agora Essa de olho de coco Que eu acho que seria Um must have Elibrada E é vegano E é tipo de hidratação intensa Mas Não vem aqui para gastar dinheiro Meu Deus Agora vamos para a parte Se calhar Que vocês mais querem ver Uma das Porque eu quando mostrei isso Num outro vídeo no Insta Vocês ficaram tipo Ué Onde é que isso é? É aqui que vocês podem encontrar O vosso gel O eco gel maravilhoso Que nós não vemos sem Tipo Eu só usei este 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 que eu vivo Odeio Este Este é muito bom para finalizar Este eu não gostei Porque tem um cheiro muito ativo Este não gostei Porque não fixa nada Do meu cabelo Este é muito bom Para finalizar o cabelo crespo Vocês perguntam muito Miriam Qual é o melhor gel Para o cabelo crespo? Então Vocês vão descobrir O meu vosso melhor gel Vocês têm mesmo que experimentar Porque se calhar O que dá certo para mim Não vai dar certo para vocês E agora Mocinhas O que vocês mais perguntaram Onde podem comprar? Para vocês Parece ser um must have Mas para mim não Porque eu acho isso Um exagero E tcharam Mas Comprei-me um bocadinho Um bocadinho Vocês são assim Tanto gel Para crer em isso E se eu acho Que é mais rico Para salões E não sei o que Digo que é baratinho Assim Vale a pena Maior com a minha cabeça Para que comprar isso? Para que ter isso em casa? Hoje vocês vão me desculpar Porque eu não tenho aqui Hugo Não tem Fernando Para me ajudar A filmarem Então Vocês têm que aceitar Eu já tenho aqui Para vos oferecer Então agora Vamos mostrar Essa parte aqui Para ver O que há de bom Filipito 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 Amazinhas Nessa parte de baixo Vocês vão encontrar Shampoo Condicionador Olhos De várias linhas Eu posso dizer Vocês sabem Até não Isso não é uma novidade Que eu sempre fui Só de usar Salon E o resto Para mim Não existe Mas Mas Tem aqui Uma linha Que tipo Ainda não quero dar Assim tanto Teve Me de destruir Aqui um bocadinho A cena da loja Porque eu não estou Aguentar pegar Essa câmera Então Vou dizer-vos Que tem uma linha Eu não quero dar Ainda assim Tanto ênfase Porque eu Ainda não sei Eu sozinha A usar a máscara Mas Vocês acompanham Mesmo Vocês viram Que teve um evento Da Diamantino Viegas Que eu fui Uma das modelos Então fizeram Este penteado lindo Já estou a gostar Só a partir daí E também Quando usaram Na cabeça Eu fiquei tipo Uau A linha é Esta que está aqui E deixem-me também Já contar-vos Uma novidade Eles ofereceram Uma linha Que pela primeira vez Chegaram cá a Portugal Que é uma linha De tratamento Tipo De limpeza profunda Eu digo-vos sempre Que pelo menos Durante uma vez No mês Vocês têm de usar Um shampoo anti-resíduo Para limpar Bem o seu cabelo Mas eu vou dar mais detalhes No outro vídeo Que eu tenho que fazer Então não se esqueçam Fiquem atentas Para acompanhar Para dar o meu feedback Não estar aqui A dar wet props E depois usar E não curtir nada Vocês aqui também Podem encontrar Esta linha Eu este creme Já usei no cabelo Da Darcia E o cabelo dela Amou Foi tipo Tem vídeo aqui no canal Se tu ainda não viste Corre vai ver Porque este creme Definiu tão bem O cabelo da Darcia Que até já estava Cogitando Comprar a linha toda Para ela Mas só que Eu não tenho dinheiro Vocês encontram também A Cantú Que achei amor Ser tipo Eu nunca usei Tive essa ideia Exatamente agora Agora me nasceu Um desafio De tentar montar Um kit Para vocês Barato Também um kit Do tipo Toda crespa Deve ter Não pode faltar Tá vendo né Vamos começar pelos acessórios Uma coisa Uma coisa Que vocês não podem deixar de ter Este pente garfo aqui Este pente garfo Faz milagres Toda crespa Deve ter Apontem E apontem também aí Já Deixa eu fazer Os cálculos Este pente aqui Para começar 1,35€ Mas sim Já ia fazer as contas Outra coisa também Que não pode faltar É uma tanda Teaser São essas escovas Assim Eu já mostrei por aqui Esse é bem fofa Essas são 7€ Eu como Tenho aqui A missão De dar-vos um De montar-vos um kit Baratinho Eu vou procurar aqui Outra mais acessível Encontrei aqui Esta aqui É tipo Para vocês Desembarassarem O vosso cabelo Que está A 4,8€ Então vamos escrever aqui E outra coisa Que não pode faltar Que quando vocês querem Fazer aquele puxinho Da regra Aquele puxinho Assim bem puxadinho Uma escova Eu A escova que eu comprei E vos comendei Eu também comprei Na Diamantino Mas não foi nessa Foi na outra E uma escova Não é essa Essa é dura Mas é uma escova Mais ou menos assim Então vai ver com essas cerdas Assim bem fofas Que puxam o cabelo Que nem uma beleza Ver o segredo Daquele puxinho bem São escovas assim Fofichas Mas não vai ser essa Porque não dá jeito De pegar Então não Vou pegar uma outra Pode ser essa É igual Tem as cerdas Também fofichas E pequenita E vem com um pente Então minha amiga Doze em um Vais puxar bem O teu cabelito E vais ter um pente Pra dar já Aquela tica aí Do baby head Ok? A ponta E é baratinha São um euro Outra coisa Que vocês devem De botar mais São essas molinhas Que tipo Facilita muito Quando vocês estão A fazer uma hidratação A finalizar o cabelo Na hora de separar Essa aqui Vocês devem ter Quanto é que é? Uau Um e vinte Outra coisa Maravilhosa Aqui eu quero muito Mas ainda não estou pronta Para comprar Porque eu tenho O rifador em casa Então não tem por que ter dois Mas eu não tenho esse Mas esse é muito bom Esse é aquele que faz tipo Vender um rifador Porque facilita muito Quando vocês estão A finalizar o seu cabelo O cabelo já está seco Vocês fizeram melhor um bocadinho Vocês tem esse Que é vida Aqui eu quero muito Mas também tem este Que eu tenho até um desses Tipo Vamos lá O meu desafio aqui É mandar-vos um kit barato Estes são Seis euros E este é um euro Claro que eu vou pôr Este aqui no vosso aqui Que é um euro e se torna Este é algo Que vocês podem ter E não ter Estão a ver É algo que se vocês tiverem Em casa É super boa Se vocês tiverem Não vai matar ninguém Então isso não vou pôr Aqui na minha lista Ok Outra coisa Que eu estava a me esquecer Era de mostrar-vos Travínculas Vocês devem ter travínculas E nessa vem Sessenta E está um euro e vinte Deixa eu a porta Aqui no meu sítio Já montei-vos o kit De acessórios Agora estou aqui A descer Porque vou montar-vos O kit de Produtinhos De creme Do que eu conheço Que está aqui Recomendo-vos aqui O Ulalala E são Seis E oitenta e seis Vou achar Para os seis e noventa Não vou Preço Agora eu já sei Até qual é a máscara Que eu vou recomendar-vos E acho que também Já sei qual é o shampoo Os bitter Agora vou na dúvida Se na parte Do continuador E shampoo Eu monto um gui De frente Para lisas E capaciadas Ou se monto Um geral Só para a pessoa Vou fazer Agora eu vou escolher O kit para lisa Um kit para cacheadas E um kit Que seria para o geral Depois vamos fazer as contas De quanto ficaria Para cada Ok Então para lisas Temos aqui Este A máscara não vamos pôr Porque eu vou preferir Escolher uma máscara geral Que vai dar já Para todo tipo de cabelo Ok Vamos com o 3, 6, 8 Ok Kit para lisas Já está feito Agora para as cacheadas O que eu escolheria É Vou fazer aqui as contas Para ele Que eu escolhi a pedra A cacheadas Gasta sempre mais Muito bem mais Né Para o kit Geral 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 Eu recomendaria O que? Eu escolheria Este aqui Esses dois Shampoo Esses dois Shampoo Agora a máscara geral Já estamos a chegar Ao fim Desse nosso kit Seria Leite de coco E amido de milho Que é para todo tipo de cabelo Então Leite de coco na cabeça Amido de milho na cabeça Vocês não vão querer mais E é barata São 4, 20 Então sai do kit Geral Para todo mundo E agora Que não pode faltar Vamos escolher um gel Vou escolher o meu Antigo gel favorito Este aqui Este é o geral É para todo mundo O gel que eu mostrei Está 3,20€ Mas se eu tivesse mesmo A comprar Com desconto Ficaria 12,60€ Então vou pôr Os 3,20€ Porque eu não sei Quando é que vocês vêm Isto é no geral Porque lisa Também usa Gel Cachead Usa gel Todo mundo Sim, agora está o kit montado Nós vamos fazer os cálculos Para ver Quanto gastaríamos Se tivéssemos tipo aqui A passear pela Diamantino Quanto Quanto é que nós gastaríamos Então Se esse é o seu cacheador Quanto Gasta isso Então seria 3,20€ Se eu fosse uma lisa Quanto é que eu gasto Eu sabia que eu fosse 3,20€ Se eu não quisesse Cabelos Se eu ter o cabelo Descachado Quanto é que seria A minha conta Se toda a sua conta Se vier 5,20€ Vai, gregas Então pessoal Este é o vídeo Consegui roubar aqui Um dos outros Estou para gravar para vocês Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam De deixar o like Espero que o meu desafio De montar um kit Para vocês Tenha sido concluído Espero que vocês tenham gostado Das coisitas Que eu escolhi para vocês Então é isso Se gostaram do vídeo Não se esqueçam de Deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar para todo mundo Se virem cá Digam que virem Pela mim Já sabem né E é isso Beijinhos Até o próximo vídeo Tchau Tchau